Música Fala aí minha gente, Miguel Kibagami aqui com vocês, bem-vindo ao Cosplayers E hoje a gente vai ver aí na matéria o novo trailer e o trailer final aí de Homem-Formiga e Vespa Lembrando aí que pode assistir esse trailer aí tranquilo aí depois de você ter assistido o Guerra Infinita Ou até mesmo aí antes de ter assistido Guerra Infinita, tá? Porque não tem spoiler algum nesse trailer Lembrando aí que esse novo filme aí vai sair dia 5 de julho desse ano ainda E vamos ter aí mais heróis e heroínas apresentados nesse filme Que nós teremos aí a Vespa e o Homem-Formiga original E também aí o Golias Que vão estar enfrentando aí um novo inimigo aí Uma nova ameaça aí chamada Fantasma Já saiu aí também aí um novo pôster do filme que ficou show demais E claro, deixei aí pra vocês aí o pôster e o trailer legendado pra vocês, beleza? Muita gente aí vai estar se perguntando aí se tem a ver aí com Guerra Infinita Mas esse filme aí vai ocorrer aí entre Guerra Civil e Guerra Infinita Podendo explicar algumas coisas aí do Homem-Formiga aí no Guerra Infinita E talvez até um futuro aí do que aconteça aí em Vingadores 4 Que é o filme da continuação do Guerra Infinita Que ainda não tem um título Porque o título aí do Vingadores 4 aí pode ser um grande spoiler Pra quem ainda não assistiu aí Guerra Infinita Então vai ser divulgado mais para frente, beleza? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado aí do Homem-Formiga aí Que trouxe bastante humor aí Junto com a Vespa Assistam o trailer, curtam, compartilhem Comentem Pra dizer aí o que vocês acharam aí E eu vou ficando por aqui Falou e valeu! Tchau! 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 Tchau!